Meu amor, eu sou uma vinda linda, mesma liberdade Desde o momento que eu vi essa garrocha Tem um laço que me põe, só pode morrer o sol Foi numa festa, viu ela conversar Ela linda, eu tenho lá, eu sei, acho, eu não sei A mesma hora que eu fiz a tentativa Deixei ela, pensa, tive seu amor, eu não quis ter E eu deixei ela, mas Antes foi Um certo dia ela pra mim escreveu E sua carta esclareceu toda a sua grande dor E eu vou sempre a minha mãe separada E seu pai não me acordava como o nosso veneno Na mesma hora ele exprimia a resposta Vandejou com a proposta, vamos pra nos animar Tem essa cerca que eu falo de anos Mãe chegou a levar você com o rancho Na minha felicidade Emanha cedo isso não era um amigo, eu me ensinei Meu pique doce da cela da deita Em quantas horas cheguei na casa dela O leila na terra, o cavaleiro na minha preta Veio que nada, eu tenho que andar a peia Vê se posso, olha bem, eu deixo o meu botão Amigo, vejo, pode pinturar o bar Vamos passando na sala, no teu mar, cheirarão Amigo, vejo, 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 vejo Mio, vejo, 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 vejo Vela, vamo, vejo, vejo, vejo Vela, vamo, vejo, vejo Amigo, vejo, vejo Vem o meu nome, vim te boy, vejo Não tem essa, ei, só te dá, se é, ei Que tudo estrela, é solado, viva E deixando a mão escalar o meu cabelo A metida do velho, a pura na cama Põe o madrugais, eu peço o meu filho Viremos bem, nossa vida de casados Teu mais estimado, tudo a sua família Viremos bem, nossa vida de casados Teu mais estimado, tudo a sua família Viremos bem, nossa vida de casados Tudo bom? Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante Viremos bem, nossa vida de casados Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante Viremos bem, nossa vida de casados Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante Tinha que por uma vez, tinha que só tem que lhe brilhante O que é isso? 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 O que é isso?